A revista alternativa para o prêmio de abadá mais bonito da Micareta 2013 resolveu perguntar diretamente para profissionais da imprensa, formadores de opinião e empresários os preferidos. Acompanhe. Julgar abadá no Micareta é um fato bem, digamos assim, difícil de ser feito porque existe dois pontos no meu ver dos abadás. Tem abadá que tem uma criação gráfica maravilhosa, que tem um efeito gráfico muito bom porém na rua ele não dá o efeito esperado e tem coisas gráficas que não são tão boas que tem um efeito maravilhoso na rua. Os abadás desse ano todos foram graficamente muito bem elaborados. Como assim, no meu critério empatariam vários pela obra de arte, pela preocupação com artistas da terra artistas conhecidos criando o abadá, que eu acho fundamental, eu vou ficar com o abadá que após o bloco, antes o bloco e o bloco na rua, você via e reconhecia sabendo qual era o bloco. Escofolia no dia do coração com a atração Pabllo, eu acho que realmente marcou antes, durante e depois a avenida. Olá, amigos da revista Alternativa. Estou aqui na difícil tarefa de escolher o melhor abadá da Micareta 2013. Todos são lindos, mas o meu bloco escolhido foi o bloco dos amigos que saiu na quarta-feira com o seu machixe. A temática é bem alegre, bem jovial e o enunciado da camisa fala Quem tem amigos tem tudo. Parabéns! Eu escolho o Folia Caipira. Achei a ideia de trazer a obra do Juracidória para a avenida através dos abadais uma ideia muito rica, muito louvável. Então, eu acho que o abadá está bonito, ficou organizado e eu voto no Folia Caipira como o melhor abadá da Micareta 2013. Eu vou votar aqui desse abadá do bloco trote. Achei super meigo, diferente, de alegre. Foi o que encheu meus olhos aqui quando eu vi. Eu vou ficar com o abadá, o bloco dos amigos da sexta-feira pelos elementos, pelos cristais, pela harmonia, pelas cores que eles escolheram. Vou ficar com vocês, bloco dos amigos. Olá! Todos os abadás ficaram muito bonitos, porém o meu voto vai para o abadá do bloco trote. Está original, um desenho original, bonito e que traduz o amor, o sentimento tão bonito. Olá, galera! Eu sou o Theo Cruiser. Eu vou ficar aqui com um dos abadás que me chamou bastante atenção no sábado de Micareta, que foi o abadá do bloco dos amigos, por ser um abadá que se destacou na avenida com uma cor diferente, com a variação de cores e que trouxe um astral diferenciado na avenida. Quem estava nos camarotes pôde observar que passava um bloco com um aspecto diferenciado. Portanto, esse é o abadá que eu escolho como o abadá que mais se destacou e que fez a diferença na Micareta 2013. Todos os abadás estão muito bonitos, são todos muito originais, mas o meu voto vai para a folia caipira com essa temática do nosso querido artista feirense, Juracidória. Eu, como boa feirense, não posso deixar de prestigiar, porque realmente está muito bonito esse abadá da folia caipira. Bom, diante de tantos abadás bonitos, todos estão maravilhosos, acho que foi uma das, da edição mais bonita da Micareta. A dúvida é muito grande, mas o escolhido é o abadá do trote por se tratar do amor. Bom, a escolha, eu acho que a Micareta é um momento de alegria, né? E eu acho que o colorido, ele traz esse momento de confraternização entre as pessoas, os foliões. Então, eu escolhi este abadá aqui. Eu acredito que ele traz, assim, uma imagem bem alegre, né? O coração para lembrar a questão da paz, da confraternização entre amigos, pessoas da comunidade, né? Que estão ali naquele momento da Micareta para que possam estar confraternizando, né? Entre amigos. Então, eu escolhi esse abadá, considerando que ele é o que traz esse significado, né? Da amizade entre as pessoas. Quero parabenizar a todos que fizeram as belas camisas dos abadás na Micareta de Feira 2003. Esse ano está de muito bom gosto. Mas o que me chamou mais atenção foi o bloco trote. Muito antenado para o que está na moda do momento e bem jovial. Acredito que seja a proposta realmente do bloco, que é um bloco alternativo e universitário. Parabéns aos amigos do bloco trote. Olha, Gil, também gostaria de mandar um abraço aí para toda essa rapaziada de Feira de Santana, é linda. Para a galera que curte a Micareta, que é uma festa maravilhosa e que eu adoro ir todo ano. Olha, eu vi todos os abadás, eu vi por e-mail. Gostei de todos, por sinal. Se houvesse... Eu trouxe até alguns para o Rio de Janeiro. Mas o que me chamou mais atenção foi aquele abadá do trote, porque além de ser uma coisa que remete ao amor, é um abadá que visualmente me chamou mais atenção, achei mais bacana. Olha, para mim o abadá mais bonito da Micareta de 2013 é este aqui. Folia Caipira. Até porque todos, na verdade, são muito bonitos, né? Mas esse Folia Caipira, especialmente, tem um toque especial do artista Juracidória, que deixa a sua marca também na Micareta. Então, todos, na verdade, são muito bonitos, estão dentro do clima da Micareta, mas especialmente esse que tem uma... se torna, na verdade, também uma peça de arte pela presença, pela marca do artista plástico, do artista feirense de Juracidória. Bom, para mim, o melhor abadá da Micareta de 2013 foi o Folia Caipira. Bom, ele é um abadá bem... não só pelas cores, porque dá um impacto visual muito interessante, mas por ser um abadá produzido com trabalhos de um artista plástico feirense, é uma coisa que engrandece cada vez mais a cultura de Feira de Santana. Os abadás estão muito bonitos, mas o meu voto vai para o trote, I Love. Pelos desenhos, pela criatividade, embora tenha apenas duas cores, mas acho que a criatividade prevaleceu. O meu voto vai para o abadá do Folia Caipira, né? Trouxe aqui imagens de Juracidória, uma valorização da cultura regional e um aspecto muito válido. Gente, todos os abadás estão lindos. Fica até difícil a gente escolher. Esse ano, realmente, a turma dos blocos capricharam. Não estou desfazendo de nenhum, gostaria de escolher todos, né? Mas a gente tem que votar, né? Então, o abadá mais bonito do Micareta esse ano, para mim, foi o Folia Caipira. Bom, escolher um abadá entre tantos, tão bonitos, não é uma função muito fácil. A gente sabe que, na verdade, independente do que individualmente cada um representa, tem a questão do efeito que o abadá provoca na avenida, junto todos, lá na multidão, atrás do trio elétrico. E, de repente, às vezes, o efeito que o bloco busca, ou que as pessoas que criam os abadás buscam, talvez seja justamente esse. E nem tanto a avaliação individual. Mas, como eu não sou especialista na área, eu tenho que me deixar levar pela questão do impacto, talvez, das cores, dos elementos, e é nisso que eu vou me focar. E, baseado nisso, eu escolhi aqui o abadá do bloco Bafo de Baco, pelos elementos que tem, pelas cores. Ficou muito bonito, embora todos estejam bonitos, mas temos que escolher um. O meu seria o abadá do bloco Bafo de Baco. Gilano, não posso perder a oportunidade de parabenizar pela qualidade da tua revista, a revista alternativa, e também por esse evento. Realmente, é um evento especial para todos aqueles que fazem essa festa acontecer. E você me libertou agora uma sóça, assim, bastante delicada, porque escolhi entre o melhor abadá, pense numa missão difícil. Mas, como temos que escolher alguns, parabenizar todos os blocos, pelos abadás, pelo que apresentaram na avenida, realmente os blocos fizeram a micareta acontecer e brilharam muito. Mas, como eu vou ter que escolher um, lá vamos... Olha só que qualidade estão esses abadás. Mas o meu voto vai para aquele que levou para a avenida o amor que pôde plantar isso e o que foi a micareta durante todos os dias. Meu voto é no Bloco Trote. Como vocês puderam ver, o vencedor da categoria abadá mais bonito da micareta 2013 é do Bloco Trote. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí